Olá, canal Jaqueline Roberta! Aqui pra falar de Santos e o primeiro jogo do Santos no ano foi a estreia do nosso time Sub-20 na Copinha, que este ano aceita jogadores de até 21 anos porque o ano passado não teve a Copinha. Eu sei que muitos times ficam loucos assistindo também, mas nós, Santistas, precisamos assistir mais do que todos os outros, porque sabemos que os nossos grandes valores saem da base, então a Copinha é um campeonato muito importante. Inclusive ontem o Santos postou um vídeo do Alisson, que foi campeão pelo Santos na Copinha, então muito, o Neymar já jogou, o Robinho já jogou Copinha, então tanta gente já jogou a Copinha, a gente tem que ficar de olho sim nesse campeonato, e porque a gente sabe que esses garotos vão precisar servir o time profissional no ano de 2022, assim como serviram em 2021, vai precisar de mais garotos fincados aí no elenco profissional no decorrer do ano, então a gente tem que ficar de olho sim, Santistas, assistam os jogos da Copinha. Bom, ontem foi o primeiro jogo contra o Operário, um time que não veio tanto para brincadeira não, um time que eu achei legalzinho, achei organizado dentro da proposta deles. O Santos tem um valor técnico melhor, na minha opinião, mas foi um jogo assim bem de estreia mesmo, gente. Não teve grandes emoções, o time estava um pouco desorganizado, o que mais ressaltou foi os valores individuais, o Santos, o Lucas Barbosa fez o primeiro gol, e o Juan, que é o menino que o Santos conseguiu comprar aí, que a gente espera que consiga servir o profissional, fez o segundo gol, mas o Operário saiu na frente no primeiro tempo, gente, acredita? Então foi o Santos o time da virada desde o primeiro jogo. Fiquei muito atenta nas laterais, porque a gente sabe que no Brasil já é muito difícil encontrar laterais, todos os times têm esse problema, então se a gente conseguir arrancar algum menino bom, que consiga servir dignamente a lateral do Santos no futuro aí, vai ser maravilhoso. Então fiquei bem de olho, eu gosto, tiveram um errinho ou outro, é claro, mas a gente tem que passar um plano, porque são meninos muito jovens, muito jovens, e precisando provar seu valor para quem sabe conseguir servir o nosso Santos profissional ali, o time principal, e eu tenho certeza que vão. Gostei bastante do Sandro, os meio campistas, achei que dentro do possível o Santos jogou bem sim, depois teve a reação, o poder de reação, conseguiu a virada. Então a escalação oficial foi o Diógenes, que a gente sabe que é um goleiro da base, mas que sentou no banco do profissional. Sandro Perpeto, né, o Dereck, que é um zagueiro que também a gente já conhece, que já serviu o profissional. O Jair Lucas Pires, que é o lateral que eu quero muito que dê certo. O Jonathan, com aqueles monte de Enes e etc, que também jogou o ano passado o Campeonato Paulista. O João Vitor, que é um meio campista que foi muito bom ontem, gostei. O Juan, então, o Lucas Barbosa, o Fernandinho, e o Victor Michel, de centroavante. Depois entraram vários outros meninos, gente. Entrou o Zabala, mas já no fiozinho. Entrou o Pedrinho também, o Ed Carlos entrou. Tô tentando lembrar aqui, o Andrei Quintino entrou também no finalzinho. Então, são nomes para que a gente fique ligado, assim, literalmente todos os jogadores. Claro que tem uns que já estão melhores, tipo o Dereck, que já é um cara bem seguro. Esse Jair eu achei também bem seguro. Mas tem outros que ainda precisam ter essa maturidade. Então, essa copinha vai ser o momento. Então, que o técnico consiga trabalhar muito bem esses garotos. E que nós, a torcida, apoiemos muito o Santos na copinha. E é isso, gente. Nada assim de muito técnico a falar, porque foi só o primeiro jogo. Daqui a três jogos a gente vai começar a ver mesmo como o time vai engrenar e como os valores individuais vão sobressair ou não. Tá bom, galera? Beijo para vocês, Santistas. E seja sócio-rei, tá? Estamos parados lá, precisamos dos 30 mil sócio-reis. Por favor, galera, vamos lá. Tchau. Tchau.